Música 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 Bom dia turma Bom dia meus amigos Galera curtindo ai o canal Jussão BR beleza Como é que está vocês Estamos aí começando mais um Vídeo Agora são seis e meia da manhã Vamos pegar ai o Amanhecer do dia Rodovia dos Madeirantes Região de Itupeva No sentido Campinas Apontado e direcionado Vamos que vamos galera Hoje é sexta-feira Dia nove Dia nove não, dia oito do sete De dois mil e dezesseis Hum Vamos com mais uma carninha aqui de imóveis Carguinha leve Vai tranquilo, o cargueiro agradece É não Carreguei ontem essa carga De tarde né De tarde né A nota saiu agora de madrugada Olha ó Terminei de dormir um pouquinho de manhã Pra poder seguir viagem né E agora vamos indo lá No sentido Campinas Vamos lá entregando um shopping Tem Mas lá só abre lá Só consegue abrir lá o portão Às oito horas da manhã Não tem pressa de chegar não Eu saí ali de Baruiri Vou parar ali no No campeão ali No meia oito Tomar o cafezinho Esperto Aquele pão de cebolinha Hehehe Pra não perder o costume né galera Vamos que vamos Ah galera Lembrando que hoje Começa A lei do farol Hoje se torna obrigatório O uso de farol baixo Durante o dia Em todas as rodovias do Brasil Todas as rodovias estão valendo E pra todos os veículos Pra todas as rodovias e pra todos os veículos Então galera Utilize farol baixo Beleza Pra não tomar multa aí A multa é média Quatro pontos e oitenta e cinco reais aí E alguns centavos E pra tudo isso a gente vai seguindo aqui Eu não tenho esse problema Que eu já andava com o farol aceso Toda viagem né Eu sempre andei com o farol aceso Então Eu ouvi dizer Eu ouvi na rádio dizer Que o farol de milha não serve Tinha que ser farol baixo Mas sei lá né Eu só vi um locutor falando isso aí Eu não sei se confirma essa informação né Eu não li Na verdade eu não li a resolução né Mas Eu uso sempre o milha né Que nem agora eu estou com o milha aceso Eu apaguei o farol normal E estou só com o milha aceso Não deixa de ser um farol né Vamos ver Se não tiver problema eu vou continuar assim Agora se eu tomar uma multa Se eu aguardar me parar Eu vou perguntar pra ele né Se o milha serve Se o milha não serve Enquanto isso eu vou Vou com o farol de milha aceso durante o dia Como eu sempre fiz né A Cristal estava reclamando comigo Que eu não mandei o salve pra ela Você mandou salve pra todo mundo No vídeo de BH e não mandou salve pra mim hein Oh Cristal um salve pra você meu amor Um beijo no seu coração Você que está sempre do meu lado aí Sempre me apoiando aí nessas Nessas loucuras que eu faço aí Loucura não né Mas nessas aventuras que eu apronto aí Então um beijo pra minha Cristal Pra ela não reclamar mais Hehehe Um beijo Cristal Olha que Cristal fica doidinha Ai Suninho gostoso Tá um frio galera Essa madrugada gelou hein E lá onde eu carreguei Lá tem um barranco Um morro lá Nossa mas tava um ar gelado Não tava vento Tava um ar gelado Botei minhas três cobertinhas De calça, de blusa, de meia e E ainda deu trabalho hein Pra poder esquentar o cobertor Hehehe Pra poder manter o calor do corpo debaixo do cobertor Tava dando trabalho Mas depois que esquentou Fiquei quietinho ali Dormizinho nem um bebezinho Acordei no susto hehehe Acordei meio assustado Vou botar ali no banheiro Aí falei Vou lá perguntar se saiu a nota Aí saiu a nota Mas tá meio embaçada a tela Ou é a impressão minha Deixa eu arrumar a tela aqui galera Aí Aí Foca Foca Aí Agora foi Foca Pois é turma Daqui a pouco parar ali Tomar um cafezinho Como eu tinha falado aí No vídeo anterior Essa semana é meio devagar Essa semana eu consegui só dois fretes Esses dois de Campinas aqui O primeiro eu voltei vazio Porque eu descarreguei tarde lá Não consegui arrumar nada E não quis dormir fora Porque eu tava perto de casa E como eu tinha Os negócios pra fazer na quarta-feira Aí eu Eu preferi vir embora né Fui lá Troquei a placa da carreta Fui no Detran Então eu preferi vir embora Pra isso né Senão eu poderia dormir lá Por Campinas lá E no outro dia cedo Arrumar alguma coisa Mas aí eu não quis Eu preferi vir embora E esse daqui Que eu tô indo agora É Eu combinei com o cara do transporte lá Parece que tem uma reversa Um retorno De lá mesmo da hatch Da loja pro Da loja pro CD né Ele falou que ia passar pra mim Mas não confirmou ainda Então eu tô aguardando aí A hora que eu chegar lá Que eu entregar a nota E começar a descarregar Eu vou ver com ele Se vai ter essa reversa Só que amanhã é feriado mano Aqui em São Paulo No estado de São Paulo Dia nove Além de ser sábado É feriado Então a galera que costuma Trabalhar no sábado Já não trabalha Por causa do feriado né Então eu tô até meio assim De pegar esse retorno aí E amanhã E amanhã eu não conseguir descarregar E aí vai Vai atrapalhar Tem que ficar carregado Pra segunda-feira E eu não gosto de ficar carregado Porque eu Onde eu deixo a carreta lá Não é confiável né Vazio eu deixo Mas carregado não Então Tô meio assim né Mas vamos ver Tomara que eles Abram plantão lá Abram a exceção E descarregue eu aí Esse aí é campeão Posto campeão KM 68 Na rodovia dos Bandeirantes Vamos arrumar uma vaguinha ali na frente Tomar um café Esperto Olha o consereixo deles Dá pra ver aí Carenado Bonitinho Vamos ver se eu consigo uma vaga aqui Em algum lugar O pessoal tá acordando ainda Os parceiros do trecho Tô acordando agora Alguns acordam cedo né Alguns acordam cedo E a gente Ai 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 Não tem vaga não Não tem vaga não Olha o louco Pela primeira vez Eu não achei vaga aqui Será que eu consigo entrar aqui Pra trás Pra trás senhor né Pra frente Ai 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 Botei a régua Hehehe Vamos ver Vamos ver se eu arrumo uma vaguinha aqui Um estacionamento aqui pro lado direito Vamos ver se eu consigo parar aqui Vamos ver se eu consigo parar aqui Vamos ver se eu consigo parar aqui Vamos dar uma ideia Vamos dar uma ideia no borracheiro ali Pra ver se ele deixa ficar parado ali Vamos ver se eu não vou levar aqui Tomara um pouquinho Pra até eu tomar o cassete É rápido Uns 10 minutos Beleza galera? Bora ir tomar um Já acabou Ah não, não acabou não Tomar um café ali e já volto, beleza? Até daqui a pouco aí É isso aí galera, bora, bora, bora Bora voltar pra pista Tomando um cafezinho Tentando dar uma negrada É isso aí Vamos que lama De volta pra pista Então como eu tinha falado Como eu tava falando Essa semana tá meio devagar Nos fretes Eu também não ia arrumar muita coisa não Se... Se não tivesse feito esses... Opa Aqui é a marcha errada Se eu não tivesse feito esses dois fretes aí Pelo que eu tava vendo ali Nos aplicativos Nos sites de carga ali Eu tava meio devagar essa semana Deixei umas carguinhas ali Mas... Aparentemente Carguinha... Carguinha baixa Frete baixo Com muito peso Evitando de pegar peso Andar levinho é o que liga Ah, mas sua carreta é pra 27 mil quilos Pra 25 Ô, filhão Aí sim, hein Sai de uma vez, hein Legal você, hein Gente boa pra caramba De nada Não tem problema não Nem agradece Vou virar uma água no rosto ali Não acordei, não escovei nem o dente Agora sim Escovei o dente Tomei café Agora o dia começa Ah, mas sua carreta é pra 25 mil quilos 26, 27 Peso de balança Não compensa, galera Ficar andando com peso Com peso de balança Com peso pesado Quanto mais leve você andar, melhor Seu caminhão agradece Seu bolso agradece Vai por mim que eu sei Eu sei como é que é Eu já andei muito pesado Eu sei como é que é Você não arruma nada pesado Você só arruma dor de cabeça Então quanto mais leve você andar, melhor Ah, mas o frete é mais baixo O frete é mais baixo Mas seu gasto é menor também Seu caminhão faz mais média Seu desgaste de pneu De outras peças Outros componentes Seu caminhão aí é bem menor Acaba compensando aí Uns 100, 200 reais ou menos Que você vai ganhar no frete É que nem eu tava vendo ali O frete de Aquele frete que eu trouxe De BH De Contagem Pra São Paulo Eu trouxe ele 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 por 300 reais a menos Do frete normal, né 300 reais a menos A média de frete lá De A média de frete de BH A média de frete de BH pra São Paulo É 1.800 1.900 De BH De Contagem Ali de Betim Que é tudo Aquela região ali É tudo uma média só De preço De preço Pra São Paulo Eu trouxe aquela carga Por 1.500 reais Mas Eu vim com 1.700 quilos Eu vim com o eixo erguido O caminhão Praticamente vazio 1.700 quilos Nem sente O caminhão nem sente Entendeu? Ah, você pegou o frete muito barato Peguei Peguei o frete barato Mas eu tô andando leve Então Às vezes Compensa Você pegar Não Diferença grande Entendeu? Uma distância Que você Não vai compensar O frete que você tá pegando Aí não Eu vim porque o frete Era perto Relativamente perto, né Versace Quase 600 km Ainda é perto, né Pra quem faz trecho longo aí Mas Relativamente perto Eu já tava vindo pra casa Eu ia vir pra casa Entendeu? E O peso, né Foi o que me Influenciou mais aí Pegar esse frete Pra vir pra cá Entendeu? Eu prefiro perder 100, 200 e real 300 e real Dependendo da distância E andar leve Perder não Porque eu não perco Eu deixo de ganhar Na verdade, né Perder é você Ganhar e depois Perder Agora Quando você não ganhou ainda Então você deixou de ganhar Então eu prefiro Deixar de ganhar Aí 200 e real No frete E andar levinho Andar maneiro Pelo menos Você anda tranquilo Você sabe que Você sabe que não vai De um pneu No caminho Você sabe que Não vai quebrar Uma peça Pode quebrar De desgastes Anterior Entendeu? Mas não Por causa daquela Carga que você pegou Aqui, ó Deixa eu ver se tem Um peso aqui Na nota Deixa eu ver se eu acho Cadê o olho ali Capista Aqui não tem peso Vou ter que somar As notas Todinha Olha o bolo De nota Eu tinha que somar As notas de BH Tinha pouquinha nota Aqui tem muita nota Não vou somar não As notas de BH Tinha pouquinha nota Tinha dado Oito mil E setecentos quilos Pra ir O cara falou Que era dez mil quilos Quando eu contratou A eu Quando eu contratei A carga, né Quando a gente Combinou o frete Ele falou Dez mil quilos Mas não chegou A dez mil quilos Tinha oito Aneladas Esse aqui Deve estar Na mesma média Essas cargas Desses móveis Que eu estou carregando É a mesma média Seis, sete Oito Chique demais Mas é isso aí Meus amigos Vamos seguindo Estou enrolando vocês Aí no vídeo Essa é a rotina Do Gilção Fechando mais uma semana A segunda semana Da carreta Do serviço de carreta Serviço como autônomo Como vocês chamam Para mim Autônomo Já é quem trabalha Por conta Mas tem a diferença De agregado E frete Puxar frete Por aí afora Então estamos aí Na segunda semana Fechando Essa semana Foi mais ou menos Mais ou menos Deu para livrar Deu para livrar O cartão de crédito Beleza? Então me acompanhe aí Que na próxima semana Tem mais Vamos ver o que a gente Arruma aí Para outra semana Agora é assim Quando chegar amanhã Amanhã no sábado Amanhã eu procuro Um frete Para segunda-feira Hoje não tem O frete de hoje Ainda é para amanhã Então amanhã Eu dou uma pesquisada E dou uma procurada Nos frete Para segunda-feira Beleza meus amigos? Obrigado aí Que está acompanhando aí A rotina do Gilção BR Nosso dia a dia E me acompanhe Nos próximos vídeos aí Muita coisa está por vir Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo galera Fui